Música Meu nome é Eloisa Jorge, a gente está aqui no ensaio geral do nosso espetáculo que vai se reestrear amanhã aqui no Teatro Itália, em São Paulo, a gente vai ficar às terças, quartas e quintas, sempre às 21 horas o espetáculo é o teatro musical O Fino no Samba, a gente está muito feliz em voltar em cartaz aqui em São Paulo a gente fez uma primeira temporada em 2013 e agora a gente está retornando com força total O Fino no Samba é um texto do Elísio Lopes Júnior, é um texto maravilhoso, direção de Kleber Sobrinho, uma equipe maravilhosa e a gente está falando sobre as nossas raízes, a gente está falando sobre o samba, a gente está falando sobre a contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira e eu acho que esse espetáculo tem tudo a ver com a gente e fora que só tem negão no palco Um beijo Música